Só tem homem feio aí? Passei por cada papel, viaguei Eu acordei num bordel Já sei que um é bom Dois é bom e três é demais Eu fico louco de ciúmes De um outro rapaz Agora eu sei Passei por cada papel, viastei cheio Tentando ficar no seu céu, agora eu sei Passei por cada papel, viaguei Eu acordei num bordel A madrugada Na mesa do bar Doiras geladas Eu venho me consolar Qualquer mulher é sempre assim Vocês são todas iguais Nos enlouquecem Não se esquecem, já não querem mais Agora eu sei Passei por cada papel, viastei Tentando ficar no seu céu, agora eu sei Passei por cada papel, viaguei Eu acordei num bordel Mais Muita mais Muita mais Passei por cada papel, viaguei 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 Obrigado.